Olá, seja bem-vindo aí ao meu canal de informática para concurso público, meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar de alguns concursos da banca IBGP, que é uma banca de Minas Gerais. Esses nomes aqui são de alguns municípios e Câmara Municipal também de Minas Gerais e abre o concurso público e todos esses municípios contrataram a banca IBGP para elaborar suas provas. Se você vai fazer algum concurso desses daqui ou de outros da IBGP que não estão aqui no quadro, eu tenho provas anteriores da IBGP que eu faço envio por e-mail, que vai te ajudar no estudo do concurso. Eu também dou aula de informática para concurso e tenho material de informática focado na banca IBGP. Se você tem interesse em provas anteriores da IBGP e em material de informática, é só você entrar em contato comigo. Meu e-mail vai estar aí abaixo, na descrição do vídeo, é só você me enviar um e-mail se você tem interesse. E também assista às aulas de informática que tem no canal. Tem as playlists de aulas de informática que vai ajudar você no estudo da informática para o concurso da banca IBGP e também para outras bancas, tá certo? É muito importante você conhecer a banca IBGP e saber como ela elabora as questões de informática português. Por isso a importância de ter provas da IBGP para estudar, tá certo? Se você tem interesse aí em ter provas anteriores ou material de informática da IBGP, é só entrar em contato comigo. Se inscreva no canal e compartilhe com quem você conhece que estuda para o concurso, para que outras pessoas venham se preparar também para as provas da banca IBGP. Grande abraço aí!